Nós ouvimos no evangelho, Jesus começa pregando essa mensagem de salvação, de arrependimento, de conversão e ele já começa a chamar os primeiros discípulos, começa a chamar Pedro, começa a chamar seu irmão André, começa a chamar Tiago e João e o que o evangelho diz? Quando eles escutam esse chamado, eles logo seguem Jesus, eles não ficam pensando, não, mas espera aí, o que eu vou deixar? Eu vou deixar o meu emprego, a minha profissão de pescador? Eu vou deixar a minha família? Eu vou deixar meus filhos? Não, imediatamente eles ouvem o chamado de Jesus e o seguem, eles são desapegados, uma das condições para seguir Jesus, uma das condições para aprofundar a experiência com Jesus é ser desapegado A primeira leitura de hoje é belíssima, a leitura do profeta Jonas que vai até Nínive, ele havia recusado o convite uma vez, mas uma segunda vez ele vai a Nínive anunciando uma mensagem de arrependimento e de conversão para os inivitas Mas a segunda leitura de hoje, que é da carta de São Paulo aos Coríntios, é uma leitura em que São Paulo, e parece que ele está sendo duro, parece que ele está sendo pesado com a comunidade de Coríntios, mas São Paulo está sendo realista Ele usa uma linguagem que às vezes nos confunde, mas o que São Paulo estava dizendo para aquela comunidade de Coríntios e está dizendo para nós hoje? A comunidade de Coríntios, quando ela foi fundada por São Paulo, era uma comunidade fervorosa, era uma comunidade que tinha boas intenções, era uma comunidade que havia acolhido o Evangelho Mas era uma comunidade que querendo ou não, estava sendo influenciada pelo seu tempo e pelo local em que ela estava A cidade dos Coríntios era uma cidade que tinha um porto marítimo, que era muito movimentado Era uma cidade que se desenvolvia economicamente e uma cidade que não tinha uma moral muito boa Tanto que em Corinto havia o templo da deusa Afrodite, que era a deusa do amor Então a prostituição, essa moral dissoluta, estava na cidade de Corinto E muitos da comunidade, embora acolhido o Evangelho, estavam apegados às coisas materiais Estavam apegados àquilo que o mundo oferece E São Paulo, evitando os extremos, ele dá uma posição equilibrada Não é que ele está condenando aquilo que é material Não é que São Paulo está condenando os bens que os Coríntios tinham e que nós também podemos ter Mas São Paulo está dizendo, a figura deste mundo passa Nós precisamos ter o discernimento, a experiência com Jesus vai nos levando a isso Não tem problema eu ter um bem material Eu ter um bom carro, uma boa casa, eu ter uma boa vestimenta Eu ter um projeto financeiro, isso não é problema O problema é quando nós colocamos o nosso coração Colocamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança naquilo que passa Os bens estão nesse mundo, são bons, são necessários para este mundo Mas eles passam Eu sempre falo que eu gosto muito de roupa de padre Casula, túnica, alva, tá rendada, casula romana Mas eu não posso colocar a minha esperança nisso Uma hora pode queimar, uma hora pode rasgar, uma hora pode estragar Alguém pode roubar a minha veste, eu não sei Se eu coloco a minha esperança, a minha confiança nisso Que é bom, que é importante, que é usado para a missa Mas que também passa Se você colocar o seu coração, a sua esperança, a sua confiança naquilo que passa Você pode se decepcionar, você pode se frustrar E você não estará entendendo que as coisas deste mundo passam E o que fica para nós é o nosso processo de conversão Que nos levará à salvação eterna Que nos levará à eternidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto